Bem-vindos a mais um dia de treino aqui no canal. E hoje nós vamos fazer aquele cardio pra gente perder todas as gordurinhas do corpo, diminuir a nossa barriga, o estômago alto, afinar a nossa cintura. Vamos lá, coloca o teu tênis, pega a tua água, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e não esquece de curtir o vídeo pra saber que vocês estão gostando e querem mais treinos assim. Vamos lá! Eu vou fazer aqui com vocês três rounds, vai dar o 20 minutos de treino. No final de cada round a gente dá aquela pausa, respira e toma uma água. Serão 10 exercícios, 40 segundos cada um deles. Lembrando que aqui embaixo na descrição eu deixo sugestão aí de cronograma pra vocês seguirem durante a semana. Segunda, quarta e sexta às 8 horas da manhã tem treino novo aqui no canal. Terças, quintas, sábado e domingo eu deixo sugestões aqui embaixo pra vocês continuarem treinando durante a semana e manter uma rotina de treinos, mantendo a saúde em dia. Vamos lá, vou colocar o meu cronômetro. Começa com a nossa caminhada no lugar. Respirando sempre pelo nariz, soltando pela boca. Abre e fecha. Vamos lá! Mantenha o abdômen contraído. Lembrando, cada um aí respeitar o seu limite, tá? Se consegue ir mais rápido, vai mais rápido. Se não consegue, vai mais devagar. Mas mantém o exercício, tá? Contraio o abdômen, vamos. Força nessas escápulas. Abre o peito. Agora, um, dois, sobe a perna. Sobe a perna. Sobe a outra. Consegue acelerar? Acelera. Um, dois, três. 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 Do lado, lateral. Um lado só, depois a gente faz do outro. Contraio o abdômen. Força também na perna que tá no chão. Aperta o calcanhar. Lembrando que aqui no canal tem as playlists pra iniciante, intermediário e avançado. Vamos lá? Respira pelo nariz. Solta pela boca. Outro lado. Estica e contrai. Lembra, ó, do gordinho aqui do lado. Que a gente quer eliminar ele. Contrai o abdômen. Sobe a perna até onde vocês conseguem. Vamos, vamos. Abre. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Caminhando, um, dois, três, joelho, um, dois, três, joelho, vamos lá. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, deixa a mão em cima. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Se cansar, desce o braço, tá? Você tenta manter aqui pra gente trabalhar nosso braço também. Soquinho, um, dois, três, dois, três, um, dois, três. Se não consegue subir muito, dobra o joelho. Um, dois, três. Contrai esse abdômen, vamos, vamos. Um, dois, três. A gente tá quase, mais três exercícios e a gente toma água. Agacha, dois, um, dois, desloca. Um, dois, agacha. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Olha essa coordenação, adora. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. No meio, abrindo. Abre grande, tá? Estica bem os braços do lado do corpo. Respira. Relaxa esse pescoço. Sempre fica assim, ó. Com o pescoço contraído. Vamos, vamos. Estamos quase. Mais um e a gente descansa. De cima. Contrai o abdômen, vamos. Sobe a perna até onde vocês conseguem. Se cansar o braço, fica mais curtinho, mas não para. Vamos, vamos. Cinco segundos. Vamos lá. Respira. Toma uma água. Vamos, vamos shotsar. Então, vamos. Um tam, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, segundo round Abre e fecha Peito bem aberto, contra abdômen Agora esquentou aqui, aqui tá friozinho hoje Já tô suando Vamos, vamos Abre o peito, contrai o abdômen Força nessa perna Agora, um, dois, três 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 Outro lado. Vamos lá. Dois, três. Dois, três. Contraia seu abdômen. Abrindo. Respira. Esse acelerou, né? Vamos lá. Em cima. No meio. Subindo a perna, mais alto. Se não consegue subir tanto ela, sobe mais baixinho, mas não para. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois. Caminha. Perna. 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 Vamos lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Olha essa coordenação. Vamos. Agacha. Dois embaixo. Um, dois. Sobe. Sobe. Desce até onde vocês conseguem. Peito aberto, bumbum lá atrás. Mais três. E a gente descansa. Toma água. Fica aí. Não pode parar agora. Vamos, 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 força no calcanhar. Esmaga. Cuida para não fechar o joelho. Vamos lá. Soquinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Se é difícil subir muito a perna, dobra o joelho. Contraia o abdômen para trabalhar o oblíquo. Isso aqui é um cardio sem pulo, sem impacto. Peguei um problema aí nas articulações que não pode pular. Pode fazer isso aqui. Atrás. Um, dois, três. Contraia o abdômen. Vamos. Respira. Quase terminando. Ainda falta o terceiro round. Não pode me abandonar. Solzinho vai e volta. Em cima. Perna, ó. Lá atrás. Lá no bumbum. Respira. Vamos, vamos. Estamos quase. Respira. Respira. Toma uma água. Tchau. Vamos lá, terceiro e último, na frente, em cima, respira, contra o abdômen, na frente, forçando esse braço, em cima, vamos lá, tocando no joelho, contra o abdômen, vamos, vamos, não pare, aqui a gente quer subir os batimentos cardíacos, a gente gastar a caloria, treino HIIT, metabólico é assim, tem que cansar, soquinho, só soco, contra o abdômen, pernas paradinhas, força nesse braço, contra o abdômen, que não é para girar o corpo, é só os braços, vamos, vamos, não pare, Caminhando, vamos, vamos, Relaxa os braços, que a gente logo vai usar eles, Lá em cima, Um, dois, três, joelho, Contra o abdômen, força para subir a perna e descer o braço, Agora, estica a perna, Se não consegue esticar, mantém ela dobrada, Vamos, eu falei que a gente ia trabalhar o braço, não para, Se cansar, eu deixo baixar ele só um pouquinho, tá, mas não é para baixar ele totalmente, Caminha, Braços, Alternando, Respira, Respira, O que que acelerou? Vamos lá, Não pode parar, Vamos, vamos, Tô de olho, Estamos quase terminando o nosso treino de hoje, Começa aí a nossa semana bem, Continua, Agora, Um curtinho e um aberto, Um curtinho e um aberto, Vamos lá, Sente o abdômen de vocês aqui, Trabalhar, Tenho certeza que vocês estão sentindo, Porque eu estou sentindo o meu, Não, Se não estão sentindo, Aperta mais ele, Esse meu lado aqui, a coordenação, Ó, É uma maravilha, Bora o esquerdo, Gente do céu, Vamos lá, Trocou? Esmaga, ó, Se é muito difícil, Sobe menos a perna, Mas não para, Sente, Esmaga aqui o gordinho de vocês, Estamos quase terminando, Vamos, 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 Não para, Mais um, De cima, Gente, É o último, Não, Nossa, Passou muito rápido, Vamos lá, Baixa mais a perna, Baixa agora mais o braço, Vai ficando só aqui, No lugar, Para a gente baixar a nossa frequência cardíaca, Ai, que maravilha, mais um treino concluído, mais uma semana que se inicia, mais uma oportunidade para a gente dar o nosso melhor, Esse foi o nosso treino de hoje, espero que vocês tenham gostado, Antes de sair, não esqueçam de curtir, se inscrever e ativar as notificações, Lembrando que quem é iniciante, tem playlist aqui para iniciante, com exercícios também para perder a barriguinha sentado, E conforme vai melhorando, vai para o intermediário e depois vai para o avançado, Beijo no coração de vocês, até o próximo treino, tchau tchau!